Olá queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Juarez, líder das áreas Escola Sabatina, Ministério Pessoal e Ação Solidária Adventista para o território da Associação Sub-Grandense e ao longo dessa semana nós estudaremos a lição da Escola Sabatina juntos. Eu tenho certeza de que Deus nos abençoará grandemente e nos ensinará cada vez mais sobre a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. A lição 6 tem como título Mais Testemunho sobre Jesus. Você tem estudado e visto quantas coisas lindas Jesus fez, as quais revelam e afirmam que Ele não é um ser humano qualquer, e sim Deus, o Filho de Deus. O testemunho de Cristo, apresentado por pessoas que tiveram contato com Ele, tem poder para nos atrair mais e cada vez mais para Jesus. Quando pessoas falam sobre quem Jesus é e apresentam a experiência que elas tiveram com o Mestre, nós nos sentimos tocados pelo Espírito e chamados para uma experiência profunda com Ele. É bem verdade que a lição nos fala que algumas pessoas, nos tempos de Cristo, ao ouvirem sobre as coisas que Ele fazia e sobre a conclusão que muitos tinham sobre quem Ele é, afastavam-se, geravam discussões e, infelizmente, rejeitavam o Mestre. Mas nós precisamos ter isso como exemplo para nós, no que diz respeito à postura que temos diante do que ouvimos sobre Cristo. Nós temos nos afastado do Mestre quando ouvimos, por exemplo, que Ele veio para falar sobre o amor de Deus, mas também para apontar os nossos erros e falhas, a fim de atrairmos para o céu e transformar a nossa vida. Ou temos, a partir das falas dEle, das declarações dEle apresentadas na Bíblia, ido para mais perto dEle e permitido uma ação poderosa do céu e a nossa vida para preparar-nos para o reino dos céus? Os testemunhos que estudaremos ao longo dessa semana, amigos, precisamos permitir que eles os atraiam para Cristo, a fim de que o Mestre realize em nós uma poderosa obra de salvação. Eu quero encerrar este momento com vocês chamando-os à seguinte reflexão. O seu testemunho, cristão, tem atraído pessoas para Jesus ou, quem sabe, afastado-as do Mestre? Se andamos na luz e vivemos na luz como Cristo está, o nosso testemunho atrairá muitas pessoas aos pés da cruz para que elas também desfrutem de uma experiência profunda e salvífica com Jesus. Que Deus te abençoe, nós seguiremos juntos nessa semana estudando a lição e aprenderemos mais com os testemunhos que grandes homens e mulheres deram sobre Jesus.